3, 2, 1 e... Foi, foi, foi! Ah! Ah! Olha isso! Galera, vocês não vão acreditar! Hoje eu vou estar entregando a poção pro Talking Gingel que tá escondida aqui na casa da Talking Maria. Gente, ó, eu abri a porta aqui da casa. Vamos entrar lá dentro pra vocês verem. Ó, ele tá aqui embaixo. Hoje eu vou estar entregando a poção pra ele. Então eu vou estar entregando essa poção aqui pra ele, gente. E tá todo mundo falando pra gente não fazer isso porque senão ele vira um monstro, gente. Mas assim... Ai, olha a cara que ele tá olhando. Mas assim, pra mim, gente, eu acho que ele é do bem porque a Talking Maria prendeu ele aqui debaixo da casa dela. Então, tipo, deve ter sido, gente, pra ele ficar quietinho aqui, né? Porque ele é do bem e ela não queria que ele fugisse. Bom, vamos lá. Antes da gente entregar, galera, essa poção pra ele a gente vai dar um banhozinho nele pra ele ficar belidinho, belipinho. Bom, prontinho. A gente tá aqui dando um banho nele, galera. E eu tô mega ansioso, gente, pra ver o que vai acontecer. Será que ele vai virar um monstro? Porque vocês lembram quando eu entreguei essa poção pra Talking Maria? Gente, ela virou um monstro, gente. Então, assim, já vai deixando muito, mais muito like nesse vídeo. A Talking Maria, ela tá aqui, ela tá olhando ali pra porta. A gente sabe que aquela porta ali, galera, ela tá lá no porão da casa dela, onde tá o Ging. Então, vamos aqui primeiro, galera, dar um banhozinho nela também, né, gente? Porque se caso a gente entregar esse negócio e o Ging ficar doidinho, eles vão ficar fedidos. Pronto, já deu um banho aqui dela, tá? Eu não sei se fez sentido, mas dei um banho nela. Agora, galera, ela tá limpinha. Olha só a cara que ela fez. Eu confesso pra vocês, gente. Eu tenho um pouquinho de medo dela. Quem aí também tem medo dela? Escreve eu aí nos comentários. Escreve eu. Eu vou tá deixando o coraçãozinho, gente. Essa daqui já é a milésima tentativa da gente tentar conversar com ela por microfone, mas ela simplesmente não quer responder a gente. Eu não sei o que tá acontecendo com ela, porque ela respondia a gente antigamente, mas agora ela não quer responder. Ó, como vocês podem ver, a gente tem a opção aqui de jogar. A gente já tem bastante moedinhas. E eu tô querendo comprar, galera, essa poção de 1999 pro tal King Ginger. Eu quero entregar pro Ginger, galera, porque eu quero ver o que ele vai fazer. Vamos lá. Primeiramente, o que a gente tem que fazer? Deixar o Ginger um pouquinho tranquilo, né, gente? Que ele tá um pouco tenso. Olha a cara dele, ó. Ele tá com medo. Só que pra isso, pra gente entregar a poção, a gente primeiro precisa fazer a tal King Maria ir dormir. Ela sumir daqui, gente, porque senão ela vai atrapalhar ele. Então, o que a gente pode fazer? Cansar ela. Como que a gente vai cansar ela, gente? Jogando o joguinho dela. Esse joguinho aqui, eu não entendi até hoje, gente. Então, assim, assiste esse vídeo até o final pra gente fazer ela cansar aqui um pouquinho. E aí, galera, a gente conseguir fugir da casa dela e também entregar a poção pro tal King Ginger. Gente, ó, a gente tá conseguindo passar aqui as fases. Eu nunca entendi muito bem como que é esse jogo. Ah, acho que agora eu tô entendendo. Tem que esperar um pouquinho, ó. Espera. Aí, quando cair, você vai. Aí, você perde. Bom, gente, a porta, ela abre sozinha. Olha isso, ó. Se a gente sair, por exemplo, vir aqui e voltar, a porta, galera... Ah, já tava aberta. Mas vocês viram aquela hora? Ela abriu sozinha. Bom, a gente tem um presentinho ali, galera. Eu tô com um pouquinho de medo de abrir aquele presente, porque eu sei como que é tal que Maria é. E também, vocês sabiam do bug, galera, que se a gente vir nesse jogo aqui, tem um monte de gente também comentando que não tem só esse bug do Ginger, gente. Tem outro bug que, se a gente conseguir chegar até um número ali, a gente consegue liberar um outro personagem escondido aqui dentro da casa dela. Eu não sei quem que é. Será que deve ser o Talking Tom? Porque se tem o Talking Ginger, com certeza vai ter o Talking Tom, o Talking Ben. Eu não faço ideia de quem que é, mas vamos ver o máximo que a gente consegue ir, gente. Ó, a gente conseguiu aqui um upgrade. Agora a gente consegue fazer isso daqui, ó, indo em duas direções, gente. Olha que legal. Pronto. Ok, a gente conseguiu. Agora, ó, tá chegando aquilo ali, não tá? Eu acho que a gente tem que passar disso daqui pra gente conseguir liberar o novo personagem secreto. Eu acho que com certeza deve ser o Talking Tom, ou o Talking Ben, ou algum outro Talking escondido. Já pensou o Talking Juan, gente, secreto e escondido aqui? Nossa, seria muito maneiro se a gente conseguisse encontrar ele. Ó, a gente perdeu aqui, e a gente já tava quase saindo do jogo, gente. Ou seja, a gente já ia conseguir liberar o outro personagem. Porque se estão vendo que tá escrito Kevin ali, quem será que é esse Kevin? Porque se a gente sabe que esse daqui é o Talking Ginger, não é Talking Kevin. Não faz muito sentido, né? Também não entendi. Mas, assim, ele volta sozinho pra... Ah lá, a porta abriu. Quem viu a porta abrindo? Ó, a porta tá abrindo. Ela abre sozinha, gente. Então, vamos dar um jeito de fazer a Talking Maria dormir aqui pra gente ir lá entregar essa poção pro Talking Ginger, gente. Pro Talking Kevin. Comenta aí nos comentários. Você acha que é Kevin ou Ginger? Eu falo que é o Ginger, gente. Porque aqui lá é o Talking Ginger, obviamente. Mas, assim, eu quero que vocês comentem aqui nos comentários qual dos dois vocês acham que é. Ginger ou Kevin? Gente, eu falo que é Ginger. Então, vamos lá. Ela tá aqui sossegadinha. E outra coisa é que não tem como a gente fazer cosquinha nela. Se a gente tentar fazer cosquinha dela, olha a cara que ela fica toda bugadinha. Tá, a gente tem esse botão aqui embaixo, escapar. Mas a última vez que eu cliquei, gente, o jogo bugou. Então, assim, se vocês querem que eu faça um vídeo mostrando o que que tem nessa opção aqui, comenta aí nos comentários, gente. Ok, vamos aqui em jogar. Agora, eu quero juntar mais um pouquinho de moedas. Se caso o Talking Ginger tomar aquela poção e ele não ficar bem, a gente vai precisar comprar a poção pra desfazer o feitiço, gente. Então, a gente precisa de moedinhas. Como a gente já tem muito dinheirinho aqui no jogo, a gente consegue já comprar. Mas vamos juntar mais um pouquinho pra, pelo menos, ele não ficar com medo da gente. Tá, ok. Ó, esse joguinho aqui, ele é muito fácil. Vocês já sabem como que joga ele. Ó, é very easy. Muito facinho de jogar. O único objetivo aqui, galera, é a gente não cair nesse... No vão. Só isso. Ó, a gente vem aqui. E quase que eu perco. Fui fazer gracinha, quase que eu perco, gente. Ok. Pula aqui. Aí vem pra cá. Ó, até então tá tudo certo. Não acredito. A gente já conseguiu 163 moedinhas, gente. Caraca, é muita coisa. Ok. Eu acho que esse daqui é o jogo que mais ganha moedinhas de todos os jogos, gente. Porque a maioria dos jogos, você fica um tempão jogando pra ganhar 10 moedinhas. Esse daqui, só naquele tempinho que a gente tava jogando, a gente já acumulou 167 moedinhas. Fala a verdade. Comenta aí se você conhece algum jogo que dá muitas moedinhas pra gente, galera. Ah, não acredito. Eu perdi. Bom, agora, galera, como vocês podem ver, ela tá sossegada. E eu vou apertar aqui pra dormir. Quando ela tá dormindo, igual ela tá dormindo aqui agora, eu acho que seria, galera, uma ótima hora pro Ginger simplesmente sair daquela porta ali correndo e ganhar a liberdade dele de novo, né, gente? Porém, ele não faz isso porque eu acho que ele deva ter medo de sair dali e a tal que Maria acordar, porque que ele teria. E vocês tão vendo ali na janelinha da casa dela, a gente tem um monstro. Eu quero fazer um vídeo tentando ir lá do outro lado pra ver o que que tem lá, gente. Então, assim, eu vou fazer um vídeo entrando dentro daquela janela ali. Então, só que vocês precisam deixar muito like nesse vídeo, gente. Muito like pra mim conseguir fazer isso. Tá, então vamos acordar ela. Ó, a gente voltou aqui pra debaixo pro Talking Kevin. E como vocês podem ver, a gente já tem aqui as coisas, galera. Porém, você deve estar se perguntando, mas, Lucas, cadê a poção? Pra gente conseguir essa poção, a gente precisa comprar a poção lá em cima. Eu acho que é isso, gente. Então, eu vou descobrir juntos. Vou voltar lá. Ó, a gente vai vir aqui. Cadê? Subir. Aí, a gente vem aqui, ó, e pega a poção. Cadê a poção, gente? O que será que acontece se colocar os dois pra dormir? Tipo, ela pra dormir e ele também. Deixa eu ver. Pronto, ó, os dois tá dormindo. Eu acho que não acontece nada, gente. É, não acontece nada. Vamos subir. Tá, vamos lá comprar essa poção. Cadê? Ó, a gente vai comprar... A gente tem duas poções. A poção preta e a poção branca. Vamos começar com a poção preta, que ela é bem mais cara. Ela tá R$1.999. E a gente tem a poção branca de R$999. E eu acho que se a gente descer lá agora, lá pra baixo pro Ginger, a gente já consegue ver a poção, gente. Ó, ela não tá deixando a poção ficar aqui, gente. Por quê? Ok, então, vamos entregar a poção pra Tolkien Maria, pra gente ver o que vai acontecer com ela e com o Tolkien Ginger. Será que vai acontecer alguma coisa com ele também? Ó, a poção preta tá aqui, gente. Vamos entregar pra ela. Eu confesso, gente. Eu tô com um pouquinho de medo. Eu tô com um pouquinho de medo, como vocês podem ver. Mas eu vou entregar. Vamos lá. Três, dois, um, e... Foi, foi, foi! Vamos ver... Ah, ah, olha isso, galera! Gente, será que aquela mão era do Tolkien Ginger, gente? Porque vocês viram? A mão saiu debaixo da casa. Ah, tem alguma coisa ali no chão, ó. Se a mão saiu debaixo da casa, de quem será que é aquela mão? Do Tolkien Ginger? Eu acho que é, gente. Vocês estão vendo, galera, que ela sumiu, ó. O jogo simplesmente travou, né? Mas se eu clicar no presente e eu escrever o código aqui... Vamos ver o que acontece, que eu também não sei. Foi! Ela simplesmente aparece de novo, gente. Ela simplesmente volta no jogo. Não sei como nem porquê. Mas ela simplesmente volta de novo. Mas vocês viram que ela tinha sumido. Ela tinha desaparecido. E ela simplesmente volta. Eu realmente dou o item desse jogo, gente. Mas olha só a carinha que ela fica. Mas a dúvida que fica. O que vocês acham, gente? Vocês acham que era o Tolkien Ginger ou que não era? Eu quero ver todo mundo comentando aqui nos comentários. Porque essa é a minha dúvida, gente. Mas então, galera, esse daqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qual é o meu like desse vídeo aqui? Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!